Laira, é o seguinte, não se mexe aí, fica parada. Ó, vamos ficar olhando pra floresta, Laira. Aonde ele tava mesmo? Perto daquele banco? Perto daquele banco. Tem um monte de banco aqui. Tem um monte de banco aqui. E agora? O que a gente vai fazer? Eu acho melhor a gente ir andando ou de carro? Você acha melhor a gente ir embora agora de carro? Sim. Ó, Laira, ele não pode vir atrás da gente, Laira. Se ele ir atrás de nós, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa bem perigosa. Perigosa? Sabe o quê? Não, sabe o quê? Ele vai descobrir aonde é minha casa nova e não pode. Não pode, gente. Não pode descobrir. Não pode descobrir. Não pode descobrir aonde é a casa nova. Não pode descobrir aonde é a casa nova. Não pode descobrir. Tá, pera aí. Laira, presta atenção. Se você vê ele, você me fala. Gente, sério. Fica aí, fica aí, fica aí. Ele estava aqui, ó. Nessa floresta que tem aqui atrás. Perto desse parquinho colorido. Olha aqui o parquinho colorido. Ai, gente, eu estou com muito medo. Porque a gente tem que arrumar um jeito de ir embora. E ele não vai poder ver nós. Laira, eu ouvi um barulho na floresta. Laira, você está ouvindo um barulho? Estou. Estou ouvindo? Isso, pera aí. Olha lá, eu ouvi um barulho aqui na floresta. Mas 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 cadê, Larissa? Onde ele está? Gente, eu estou tentando procurar ele. Vem aqui, Laira, do meu lado. Rápido. A gente precisa procurar ele, ó. Ele estava lá, galerinha. Lá. O que foi? Você ouviu um barulho? Você vai lá ver? A gente precisa ir embora. Não, Laira, não. Vamos para o carro. É muito perigoso, Larissa. Ó, vem aqui. Eu acho melhor a gente ir para o carro, Laira. Devagar. Pera aí. Espera mais. Ai, galera, é o seguinte. Vamos logo lá para o carro. E a chave está com a produção. Está comigo. Eu vou dirigir, Laira. Rápido. E a gente vai voando para casa. Isso. Não. Ó, eu vou dirigir. E você tem que ficar quieta, Laira, tá bom? É perigoso. Ai, gente, eu estou com medo. Eu não gosto do espantalho, né, Laira? Gosto. Por que ele faz isso? Não tem, gente. Eu estou com medo dele. Eu também estou. Ai, galera, ó. Vamos continuar aqui agora. E vamos entrar no carro, porque lá é mais seguro. Muita segurança. Muita segurança para o papo doar, gente, né? E agora, vamos andando já para o carro, Laira. Cuidado aí onde você pisa. Você está com o seu chinelo. Vamos rápido, Laira. Gente, precisa ir para o carro. Vamos, o carro está bem ali, galerinha. Vamos, já quase chegando. Não tem nada. Laira, você não esqueceu nada aqui, né? Não. Então já vamos para o carro. Ai, gente, tem que ser bem rápido. A gente precisa ir para o carro, galera. Vamos, Laira, vamos. Vamos. Vai, 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 vai. Vamos logo, Laira. Vamos, ok? Isso. Vamos lá, você tem que entrar do outro lado. Vai logo, Laira. Vê se ele não está aí. Ai, Laira, o que foi? Sai daí, Laira. Ai, meu Deus. Ele está aqui. Corre para lá, Laira. Não, sai do carro. Ele está vindo atrás de você. Ai, meu Deus. Ai, gente, ele estava atrás do carro, galera. Olha isso agora. Peraí, peraí. Ele está longe. Ele sumiu. Nossa, você está vendo ele? Cadê? Peraí, eu não estou enxergando nada. Cadê? Ele sumiu. Eu não estou vendo nada, Laira. Laira, cadê ele? Ele sumiu. Pega esse pau. Vai, pega. Vamos atacar na cara dele se ele estiver lá. Dá aí para mim. Dá aí para mim. Vai, Larissa. Cuidado. Sabe que ele aparece do nada. Laira, silêncio. Quieta. Né, Laira? Sim, silêncio. Peraí, ó. A gente vai embora. Vamos. Vamos rápido. Me ajuda. Vê se ele não está lá, Laira. Vem rápido. Vai, Laira. Ele não está aqui, eu acho. Não. Gente, ele não está aqui. É o seguinte. Laira, vai. Vamos entrar dentro do carro. Galera, agora eu vou ter que dirigir o carro para a gente poder ir embora antes que ele venha atrás da gente. Laira, ele não está aí, né? Não está aí, mãe. Olha, gente. Ele estava bem aqui, nesse parquinho, né, Laira? Estava nesse parquinho. E ele assustou nós. Laira, ele não pode vir atrás da gente. Olha quanto mato aqui, ó. Desse lado. Olha isso, galera. Eu já estou dirigindo aqui o carro. Meu Deus, Laira. O que é isso aí do seu lado? Peraí, não. Não grita, não grita. Ai, meu Deus, Laira. Olha, ele está olhando para você, Laira. Não é que não. Peraí, peraí, peraí. Gente, você viu isso, Laira? Ele estava bem aqui. Sim, ele estava atrás de nós. Ai, meu Deus, Laira. Ele está lá, ele está lá ainda. Ele está lá ainda? Sim. Tem certeza, Laira? Certo. Absoluta? Cadê? Olha isso, a gente está no meio da floresta ainda. Ele não está ainda, não. Ele não está na sua frente, não, né? Ele sumiu. Sério, Laira? Ele sumiu. Cadê? Ah, e agora? Cadê? O que a gente faz, Laira? Peraí. Olha lá, lá, lá. Não é ele que saiu daquele mato ali, ó. Laira, eu ouvi um barulho debaixo do carro, Laira. Espia aí, espia aí para fora. Vê se ele não está aí, Laira. Não está, eu não acho. Tem certeza? Não. Certeza? Não. Ai, meu Deus, peraí, Laira. Cadê ele, Larissa? Produção, ele não está aí. Eu estou ouvindo barulho perto do carro, Larissa. Peraí, peraí, eu também estou. Não grita, não grita, não grita. Atrás de mim, peraí. Ai, meu Deus, ele está seguindo o carro. Laira, ele está seguindo o carro, Laira. Vamos embora. Cuidado, segura, que agora eu vou acelerar, Laira. Segura, eu estou acelerando. Meu Deus, vamos embora, Laira. Por que ele está seguindo o carro? Ele está seguindo ele ali atrás de novo. Ai, ele apareceu ali na frente do carro. Peraí, Laira. Ai, meu Deus. Eu estou pela ele. Ele está na frente do carro ainda. Ai, meu Deus. Peraí. Ai, meu Deus. É rua sem saída, Laira. O que eu faço? Não sei, irmã. Peraí. E agora, gente? Atrofela ele. Atrofela? Não, não, não. Eu não vou. Eu entrei na rua errada. Meu Deus, Laira. Eu não conheço o condomínio. Ai, Laira. Como que a gente vai sair? Ele está ali. Olha ele lá, Laira. Ele está seguindo o carro, Laira. Ai, meu Deus. O que eu faço, Laira? Olha ele ali na frente ainda. Meu Deus, peraí. Ele está mexendo a cabeça. Ele está mexendo a cabeça. Laira. Senta aí, Laira. Senta. Vamos embora. A gente precisa ir embora, Laira. Ai, meu Deus. Ele sumiu. Laira, ele sumiu. Ele está seguindo nós. Galera, ele sumiu. Peraí. Olha ali. Ai, foi ali do outro lado da rua. Peraí. Ele está parado atrás da árvore. Laira, ele está esperando nós, Laira. Sério? Sério. E agora? O que eu faço, Laira? Laira, é o seguinte. Ele está olhando para mim. O que foi? Eu sim, olhando para mim. Ele estava olhando para você? Olha lá. Olha lá, ele não está mais na rua. Laira, vamos embora. Vamos aproveitar. Meu Deus, gente. Eu estou dirigindo aqui. Está aqui. Eu seguro. Não, não. Não precisa. Laira, a gente vai ter que ir embora. Segura. Agora eu vou... Ai, meu Deus. Eu até liguei o negócio. Cuidado, Laira. Ai, gente. Eu estou desesperada. Vamos embora para casa logo, Laira. Ó, segura bem que eu vou acelerar. Tá bom? Vai, Camilo. Ai, meu Deus. Corre, gente. Corre. Laira. Olha o seguinte. Daqui a pouco a gente já vai chegar na casa. Tá bom? Tá. Ó, presta atenção aí, Laira. Nesse vidro aí perto de você, para ver se não tem nada, viu? Não tem nada aqui. Certeza, Laira? Sim. Vê bem aí fora tudo. Tá? Eu vou ver. Gente, eu estou com muito medo, galera. Não tem nada aí, né, Laira? Meu Deus, ele está seguindo o carro. Nossa, eu acabei de ver ele, Laira. Gente, eu acabei de ver ele lá na frente. De novo. Ai, meu Deus, Laira. Ele está seguindo o carro e a nossa casa. Já é ali na frente. Sim, pera aí. Eu vou passar rápido. Segura, Laira. Segura. Calma aí, calma aí, calma aí. Segura, Laira. Segura, cuidado. Ai, ele aí, Laira. Ai, meu Deus. Vamos passar rápido esse caminhão. Ai, gente. Conseguimos. Ele sumiu. Sumiu? Eu vi ele voando, Larissa. Ai, meu Deus. Espera aí. Parou. Ó, Laira. Chegamos aqui na garagem da casa. Sim. Devagar. Vamos entrando aqui com o carro. Galera, ó. Chegamos na casa, ó. Eu vou entrar. Meu Deus, eu estou entrando. Ó, galera. Já chegamos aqui na casa, né, Laira? Sim. Estamos na garagem, Laira. A gente está na garagem. Vamos, desce pra gente entrar. Vamos entrar na casa logo. Cuidado aí com a porta. Eu ajudo você. Ai, gente do céu, que medo. Me ajuda. Eu vou ajudar, Laira. Vê. Olha pra trás. Ele não está aqui não, né? Deixa eu ver. Não, eu não vou ver. Ó, eu também não estou vendo ele aqui na garagem, Laira. Você vai abrir também? Vou. Vou descer aqui. Laira, cadê você? Ó, é o seguinte. Vamos entrar agora, que a gente está aqui na garagem. Laira, a gente precisa entrar. Vamos, vamos ver. Ele não está aqui não, né? Ai, Laira, entra na casa. Meu Deus. Gente, ele apareceu aqui na frente. Vai, Laira. Corre, Laira. Ó, peraí, peraí. Devagar, devagar, você cai. Eu vou fechar a porta, Laira. Peraí. Ai, gente, não acredito. Olha ali. Ai, galera. Não, Laira. Laira, ele descobriu onde é nossa casa. Eu não acredito, Laira. Ai, Laira, sobe, sobe. Você tem que ir embora rápido, Laira. Gente, acredito. Tchau. Tchau.